Música Não tem outros deuses diante de mim Não faça para si nenhuma imagem Não tome o nome do Senhor, teu Deus de modo vão E lembre que o sábado é um dia santo Honra-o, teu Pai, a tua mão Não matarás, não cometa adotério Não furtarás, não deva o seu testemunho Não cobre-se, não cobre-se Não tem outros deuses diante de mim Não tem outros deuses diante de mim Não tem outros deuses diante de mim Não tem outros deuses diante de mim